Graças a Deus pela presença dEle que é muito real, aqui e aí onde você está. A presença de Deus é tudo o que precisamos. É nele que podemos descansar, confiar, confiança absoluta em Deus. Então, bem-vinda, bem-vindo a mais uma H11. Por meio das atrocidades, por meio de todas as dificuldades, José contemplou Deus trabalhando. Para que o propósito de Deus pudesse ser cumprido. Olha, quando contemplamos esse, mas Deus trabalhou. Como José contemplou, isso é tudo para a vida. Vamos destacar hoje dois versos, o verso 13 e o verso 14. O poder do testemunho. Não dá para se calar. Você precisa contar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Você precisa fazer propósitos com Deus de que irá contar para os outros aquilo que Deus está estabelecendo na sua vida. Eu estou certo. Há uma convicção no meu coração. Que José, enquanto esteve passando pelas provas tão difíceis, quando esteve preso no calabouço, por exemplo, ele fez um propósito com Deus de que testemunharia tudo o que Deus havia feito na sua vida. Isso é um verdadeiro exemplo para nós. Nós precisamos testemunhar aquilo que Deus faz por nós. Você tem testemunhado, você tem contado para os outros, você tem engrandecido a Deus através das coisas poderosas que acontecem na sua vida. Nós precisamos contar. E José faz isso. José pede aos seus irmãos, contem para o meu pai. Contem tudo o que vocês têm testemunhado aqui. Quanta honra eles estão me dando aqui no Egito. Contem para o meu pai. O poder do testemunho é vibrante. Deus se alegra quando você testemunha. Quando você compartilha as bênçãos que ele tem feito em sua vida. Isso significa que você reconhece o trabalhar de Deus na sua existência, momento a momento. Eu reconheço, eu preciso reconhecer Deus trabalhando na minha vida. Deus abrindo portas, onde não haviam portas. Eu preciso reconhecer a mão de Deus que fechou algumas portas também. Eu preciso testemunhar isto. Você precisa testemunhar a grandeza de Deus, o trabalhar de Deus, para que você pudesse ter a sua casa própria. Você precisa testemunhar a grandeza de Deus trabalhando para que você pudesse fazer a sua faculdade. Para que você fosse hoje formado. Para que você pudesse ter hoje a sua família. Reconheça o trabalhar de Deus. Manifeste Deus através de todas as situações em sua vida. José nos dá esse exemplo vibrante. Contem para o meu pai. Contem todos os detalhes. Daquilo que vocês viram aqui no Egito. Como Deus tem me abençoado aqui. Contem para ele. E para finalizar. José diz assim ó. Tragam meu pai. Depressa para cá. Traga o meu pai depressa para cá. Veja. Aqui estava começando a se desenrolar. Uma outra história. Do propósito de Deus. Jacó. Estava para ser levado para o Egito. Para viver no Egito. Para morrer no Egito. Para morrer próximo do seu querido filho José. É. Uma nova cortina no teatro. Cortinas que se abrem. Para uma nova etapa. Então José se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim. E o abraçou. E Benjamim também o abraçou. Chorando. Veja só que coisa mais incrível. Como Deus realmente trabalha. Como Deus é poderoso. Como ele colocou um amor tão profundo no coração de José. Mais uma vez José chorando. Estes choros de José. Só vem confirmar. O coração bondoso que ele tinha. O coração voltado para Deus que José tinha. E tudo isso precisa ser um exemplo para nós. Ó Senhor. Ajude-nos. A perceber o teu cuidado. O teu trabalhar em nossas vidas. E principalmente. Ajude-nos Senhor. A testemunharmos a tua grandeza. E o teu trabalhar em nossas vidas. Queremos enxergar a tua mão trabalhando em nós. E queremos testemunhar a tua mão. E o teu trabalhar em nossas vidas. Isso abrirá portas. Portas novas e incríveis. Obrigado Senhor. Pelo derramar de fé sobre nós. Mais uma vez. Amém. Que Deus abençoe você. Eu volto amanhã com um novo H11. Deus abençoe você. Deus abençoe você. O quê? Legenda Adriana Zanotto